Eu sou a Mariana, me chamo Mariana, tenho 26 anos, sou mãe há um ano, mais ou menos, e me formei em técnica de enfermagem quando eu tinha 18 anos, estagiei em alguns setores aqui de Brasília, do DF, e ao longo dessa caminhada fui percebendo que faltava alguma coisinha, as pessoas chegavam no hospital, às vezes com uma falta de ar, com um olhar buscando alguma coisa, e aí eu ia lá, conversava 5 minutos com o médico, e já metia um medicamento, a pessoa ia embora e depois ela voltava com a mesma coisa. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, você está sentindo saudade? Você está com alguma angústia, você está triste, você quer falar alguma coisa? E aquilo melhorava, a gente ia medir a pressão da pessoa depois e aquilo tinha passado. O Eu Livre é um projeto que trabalha com o objetivo de disseminar a cultura da saúde. Isso a gente faz através de vivências, de atendimentos, de terapia, e usando a educação popular. A gente tem bem esse princípio de usar a conversa, as rodas de conversa, a sabedoria de todo mundo que está participando junto, e trazer para as pessoas essa ideia de que a saúde não é algo externo, não é algo que depende de um sistema único de saúde ou de um médio, é algo que está com a pessoa, que a gente tem, que a gente tem não só o direito de ter a saúde, mas o dever de manter a própria saúde e também de contribuir para a saúde do coletivo e do próximo. Eu comecei a perceber que o diferencial do tratamento se dava quando a pessoa tinha consciência daquilo que acontecia com ela. Então, quando a gente explicava durante um tratamento, olha, está acontecendo isso e isso no seu corpo, a pessoa já mudava o padrão dela, só por ela ter acesso a esse conhecimento. Então, eu pensei, a gente tem que juntar a terapia com a educação. A pessoa tem que saber do que se trata, o que a gente está fazendo. E dentro das oficinas, o trabalho que o Eu Livro traz, a gente investiga. Então, você vai ver um trauminha ali, um medinho ali, uma raiva ali que está comprimindo lá dentro de você e que está trazendo essa dor. Então, eu acho que a grande diferença, a grande importância, o que mais nos deixa feliz são essas descobertas, esse autoconhecimento, esse beija-flop que toca dentro da gente, que a pessoa vai e ela vai para casa e depois querendo se descobrir, assim, ela se usa, ela começa a se ver como uma grande cura. Eu sempre morei na periferia, né? Sou da Ceilândia, Keiane é da Samambaia, Dione é do Riacho Fundo, né? Então, a gente conhece o contexto da nossa cidade e todos nós somos terapeutas também, né? E a gente vê que lá não tem, não existe, assim, não tem um lugar onde você pode fazer uma massagem, onde você pode fazer uma acupuntura, né? Tem os postos de saúde com aquele conhecimento limitado, pronto, acabou, não tem uma aula de yoga, né? E foi a partir disso, né? Que a gente teve essa grande ideia, porque quem mais precisa é essa galera, não que eles mais precisam, mas eles é o que menos tem acesso, né? Então, o grande foco da gente é isso, é trabalhar nas periferias, nas comunidades, entendeu? E aí, um lugar que a gente pensou central seria Taguatinga, porque Taguatinga é uma cidade que passa pela história minha, da Mariana, da Dione, que somos integrantes do grupo. E aí, todas nós três tínhamos uma história com um local aqui de Taguatinga, que é o Mercado Sul, né? Que é conhecido, às vezes, como o Beco da Cultura, porque tem uma movimentação cultural e tal. E aí, a gente resolveu trabalhar aqui. A gente se juntou com mais alguns amigos, que também tinham coletivos que trabalhavam aqui em Taguatinga e com arte e cultura, e resolvemos alugar um espaço, que a gente chamou de Espaço Cultural Mercado Sul. A questão é se unir com outras pessoas que também querem fazer porque sozinha não dá, e acreditar, assim. Até uma frase que a gente usa bastante, assim, que a gente fala... Dizem que é um provérbio africano, mas a gente não tem muita certeza da origem. Que fala que muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, podem mudar o mundo, assim. E a gente já percebeu várias pessoas pequenas, em lugares pequenos, como o mundo nosso, fazendo algo semelhante ao que o Eulivre faz, assim. Então, a gente acha que é possível. Legenda Adriana Zanotto